Olha que dia mais lindo! Será que a minha calcinha já secou no varal? Ai! Qual foi a sua, meu rei? Tá de palhaçada comigo, cara! Cê sabe muito bem! Eu quero que cante aquela música! Cobrinha descendo de um carro quebrado! Welcome to the mato! Aguinha gelada que eu busquei no vaso! Welcome to the mato! Sou pobre e feio, mas também lesado! Cobrinha descendo de um carro quebrado! Welcome to the mato!